Vai chegar o dia que a gente vai sentar nessa cadeirinha aqui, vai estar falando pra essa mesma câmera, pra esse mesmo microfone e a gente não vai ter nada de ruim pra falar sobre o Atlético. O trabalho do Filipão vai evoluir, a gente vai chegar nas principais fases das competições só que esse dia ainda não é hoje, sabe? Óbvio que a gente precisa comemorar, que a gente precisa exaltar tudo que o Atlético vem melhorando ao longo da temporada desde a chegada de Luiz Felipe Scolari, mas eu acho importante a gente destacar o seguinte também ainda precisa acertar, ainda precisa fazer alguns ajustes pontuais, mas alguns ajustes importantes porque a impressão que eu tenho em alguns momentos das partidas, principalmente se a gente levar os últimos três jogos Cuiabá-Santos e também o Juventude em consideração, a gente tá dando um pouquinho de sorte pro azar e assim, num campeonato muito equilibrado como o Campeonato Brasileiro e a mesma coisa Copa do Brasil, Libertadores ainda mais a gente não pode dar chance pro azar, sabe? O Atlético precisa ser equilibrado, o Atlético precisa constantemente estar em evolução o Atlético precisa arrumar alguns detalhes ali que a gente vem sentindo uma necessidade considerável de ajuste e a gente vai falar sobre isso agora, beleza? São basicamente dois pontos, assim, que eu gostaria de abordar com você show de bola! Mandar um salve pra Evolução Pisos, pra United Gym, pra KTO, que são nossos patrocinadores fico muito honrado de ter essas empresas junto com a gente, então se você conhece alguma empresa que tem interesse em divulgar conteúdo aqui no canal, ficaria muito feliz de ter mais parceiros aqui comigo vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e bora pro vídeo vamos dividir esse vídeo em duas partes? primeiro, vamos falar do que me incomoda mais, bola parada bola parada, bola aérea, enfim no jogo contra o Juventude, mais uma vez, o Atlético, ele toma um gol numa jogada de bola aérea ah, Thiago, foi de quem a culpa do gol lá contra o Juventude? cara, pode botar no Pedro Henrique, que fura a cabeçada o Abner, ele dá um grande mole ali naquele lance também mas eu acho que é uma questão muito mais sistemática do que individual tanto que muita gente me pergunta ah, Thiago, com a volta do Thiago Heleno, a gente vai melhorar essa questão da bola aérea? não sei, não sei eu acho que tem vários pontos, sabe? eu acho que a bola aérea, ela parte primeiro do cruzamento pra você ter essa bola chegando na sua área, você precisa cruzar essa bola show de bola? então, eu acho que a segunda linha de marcação do Atlético, ela é constantemente falha ela é constantemente falha em entender se os volantes vão afundar ou se os volantes vão marcar, sabe? nessa marcação individual do Atlético, alguns encaixes ainda não estão bem definidos e eu falo isso pro cruzamento, pra empreender o cruzamento antes que essa bola chegue na área porque assim, se a gente pegar, principalmente contra o Santos ali eu acho que são, acho que é o jogo que o Atlético sofre mais e são gols que tanto, acho que foi o Sandro que cruzou o primeiro e o Maicon cruzou o segundo eles têm uma liberdade absurda muita gente botou culpa no Abner, mas pela questão da marcação individual não era o Abner pra estar ali, é essa segunda linha então, acho que é um ajuste que precisa ser feito essa segunda linha, ela ser mais agressiva na marcação ela ser de menos espaço ela fazer com que o portador da bola, ele sinta-se pressionado a todo momento a partir que passe da linha do meio campo pra gente evitar essa liberdade na hora do cruzamento sabe? e essa segunda linha, ela tem uma responsabilidade muito grande Pablo e Terence, que fazem essa primeira linha de pressão também podem ajudar o show de bola aí a gente vai falar de dentro da área talvez a zona que a gente sinta mais essa dificuldade os laterais, Abner e Kelvin são jogadores que dificilmente vão conseguir ganhar uma disputa de um centroavante ponto então, não adianta você botar o Kelvin pra marcar o Marcos Leonardo achando que vai dar bom porque não vai não vai, esquece isso, não vai sabe? então, queria deixar isso bem claro você tem que fazer uma marcação bem direcionada os jogadores mais altos da defesa do Atlético, quem são? os zagueiros os zagueiros precisam ficar marcando os caras mais altos dos times adversários isso pra mim é preponderante Pedro Henrique de 1,88 ah, não vai jogar vai jogar o Matheus Felipe e o Nico contra o Fortaleza média ali de 1,85 a defesa do Atlético esses caras vão ter que ficar em Robson esses caras vão ter que ficar em Benivinuto esses caras vão ter que ficar nos jogadores mais altos do Ceará que tem mais impulsão que levam mais perigo não adianta também você dar uma responsabilidade X pro Kelvin pro Abner ou pro, enfim, o Gumoura que eles não vão conseguir atender então a zaga precisa ter mais responsabilidade ah, Thiago mas não tá sendo suficiente só os zagueiros combatendo esse jogo aí você pensa num volante mais alto aí você pensa numa ajuda de um jogador por exemplo, como o Pablo aí você pensa numa ajuda de um jogador enfim você tenta aumentar fisicamente sua defesa ou você muda a maneira de você marcar dentro da área você para de marcar individual que o cara ele fica diretamente responsável para fazer essa pressão e você começa a marcar por zona que aí você vai tentar evitar que esse cara salte atrapalhe a corrida dele atrapalhe, enfim tudo ali que esse jogador ele tá buscando fazer sabe? então pra mim é o primeiro ponto o que vem me incomodando mais eu já tenho falado há algumas semanas eu acho que esse problema pra mim fica muito claro no jogo contra o São Paulo onde a gente toma alguns ruos de cabeça e depois vai piorando tem o episódio do jogo contra o The Strongest que é realmente um episódio triste na história do Atlético o Atlético vem começando a se consolidar cada vez mais nacionalmente assim ver um episódio daquele é lamentável internacionalmente que eu quis dizer mas agora vamos falar do outro problema que é a pressão inicial o Atlético não é um time que pressiona bem a saída de bola do time adversário é um Atlético que tenta é um Atlético que bota jogadores mais à frente é um Atlético que busca é um Atlético que busca muito a partir do Pablo Teres ali incomodar a saída de bola mas o que que acontece constantemente você tem quatro ou mais jogadores pra fazer essa saída de bola do time adversário um volante, três zagueiros ou um volante desce e soma ali com o lateral enfim você tem um quatro contra dois um cinco contra dois às vezes até um seis contra dois e não adianta não adianta você bota esses dois jogadores muito à frente sabe e você cria um buraco nas costas dele então o que que acontece o Atlético ele sempre tem desvantagem no meio campo porque ao invés desses jogadores eles estarem mais próximos dos volantes eles estão mais distantes então o que que gera gera espaço pro outro time jogar ali nessa primeira com as costas de pressão e o Cuiabá conseguiu explorar bem assim o Santos conseguiu explorar bem assim chegou um momento contra o Santos quando os pontos vinham pra dentro você tinha quatro jogadores do Santos numa região central e dois do Atlético então assim os times vão ter capacidade e controle do jogo por um bom tempo contra o Juventude a gente demorou 40 minutos pra acordar porque o Pedro Rocha também era mais um nessa pressão ineficiente que não ajudava e o time explorava as costas dele aqui então você não pressiona bem você deixa seu meio campo vulnerável e isso acaba estourando na sua defesa então é um efeito dominó né porque quando a gente fala de sistema defensivo o pessoal acha que é goleiro lateral zagueiro volante cara não é isso o sistema defensivo é todo mundo desde a pressão inicial mas se a pressão inicial mais a frente não tá funcionando baixa as linhas sabe cria um time mais compacto que você vai oferecer menos espaço pro adversário jogar ah o adversário vai conseguir conduzir a bola até o meio campo com facilidade mas a partir dali ele vai ter dificuldade sabe então é mais ou menos uma parada assim não dá pra ganhar todas as brigas do jogo então que a gente comece a ganhar as brigas certas sabe então acho que são os dois ajustes principais que o Filipão ele precisa fazer eu pensaria também enquanto o Canob não tiver o Eric e o Brian pelo lado pra oferecer o que o Canob oferece essa competitividade essa disputa essa capacidade de de tá sempre ajudando o Kelvin ali também sabe então acredito que a gente possa ver acredito que a gente possa ver um time bem bem certinho pras próximas pros próximos desafios a partir do momento que se acerte isso é natural o Filipão chegou já melhorou muita coisa ofensivamente o time melhorou demais retenção de bola do time melhorou demais eu só não acho que a gente pode se dar o direito de ficar jogando 30 40 minutos no lixo como a gente vem fazendo nas últimas partidas sabe contra o Juventude ok contra o Santos ok mas será que contra o Fortaleza vai ser ok será que contra o Libertá vai ser ok será que contra o Bahia vai ser ok esses ajustes eles precisam ser feitos eu acho que tá tudo dentro de uma normalidade ali o Filipão não tem nem 10 jogos ainda no comando do Atlético o time já evoluiu bastante sabe eu acho que tem alguns jogadores que vem se comportando de maneira muito eficiente pra tentar diminuir esse esse problema por exemplo da pressão o Pablo em vários momentos volta como meio campo mas precisa da ajuda de todo mundo pro Atlético cada vez ser um time mais eficiente e não é gostoso tá bem em todas as temporadas em todas as competições na temporada bem no Campeonato Brasileiro bem na Copa do Brasil bem na bem na Libertadores sabe cara quando eu vi o Atlético ali no G4 meus olhinhos brilharam espero que a gente termine o dia no G4 esse vídeo ainda tá sendo gravado antes da rodada então espero que a gente vá pro jogo contra o Fortaleza com a possibilidade de ganhar esses dois jogos fora de casa e chegar pro jogo contra o Corinthians como como uma verdadeira decisão beleza rapaziada tamo junto é nóis obrigado pela moral forte abraço tchau 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 tchau